Resuma do capítulo de quinta-feira, 25 de março de 2021. Jaques pede a Henrico que fale sobre as suspeitas de seu pai estar vivo. Otoniel lamenta a Bartolion que ele tenha sido levado à masmorra. Elisabetta pede a Henrico que interceda por Jaques e lembra que ele salvou sua vida. Nodier vai até o quarto de Carmon e diz que se Severo estiver vivo, Jaques será acusado de ter participado de uma conspiração. Jaques entra na sala do trono e encosta sua espada no chão e jura fidelidade ao rei. E diz que não sabia de nada sobre o paradeiro de seu pai. Fernão vai até a oficina de Joniel e procura por Gonzalo e pede uma encomenda para fazer uma caixa exatamente igual a que está no desenho. Bartolion revela a Henrico o mistério que diferencia as quatro caixas lendárias. Henrico fica surpreso ao saber que a chave para a caixa de Pietra está no cordão que ela perdeu. Henrico descobre que Pietra é a mulher que sempre procurou. Bartolion diz que mais do que nunca Henrico precisa encontrá-la. Pietra caminha pela floresta até que se depara com Jaques. Pietra pede que a deixe passar e Jaques diz que só deixará passar se ela contar onde está Severo. Pietra está tensa diante de Jaques, que impede de passar. Jaques pede a Pietra que o leve até Severo e ela disfarça. Henrico diz a Bartolion que sabia que conhecia Pietra de algum lugar. Gonzalo analisa o pergaminho com o desenho da caixa, diante de Fernão. Fernão paga a Gonzalo e pede o sigilo. Henrico vai à procura de Pietra e é orientado por Bartolion para que tome cuidado. Carmona diz a Cedric que foi até Valedo e Marion contou algo sobre seu passado que deixou confusa. Severo está furioso no quarto de Marion e diz a Leocádia que ele é tratado como morto. Ele revela que quer retomar seu posto de volta. Dulcinea está exausta, mas limpa o chão com afinco. A Calon surge e tira o pano da mão dela e diz que vai ajudá-la. Dumas visita Tamar que continua doente. Pietra vai até a casa de Bartolion e pede que ajude em como abrir a caixa. Faustaf encara a Calon após ele limpar todo o chão com Dulcinea. Leocádia conversa com Arthur e diz que seu pai está vivo. Severo sai de trás de uma cortina e os dois se abraçam. Severo pede ao filho que mantém o segredo do encontro deles. Enrico e Otoniel estão diante de Jacas. Cedric também está presente. Otoniel diz a Jacs que fará uma reunião para decidir se Jacs continua à frente da guarda no período de busca por Severo e Jacs jura lealdade a Otoniel. Enrico encara Jacas. Minha gente não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui. Um grande abraço e fui.